Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do meu processo, de como eu faço os meus tons de pele, quais são as misturas de cores e quais cores que eu misturo para fazer as luzes e sombras de cada tom de pele. Eu vou usar então para fazer o papel do bloco canson XL para aquarela, vou usar também essa minha paleta de 24 cores da Van Gogh e esses três pincéis, dois da Van Gogh e esse da Winsor Newton da série 7, para fazer esse estudo. Então vamos lá. Então para começar eu vou começar preparando as tintas e vou fazendo as misturas das tintas para vocês verem juntos. Em primeiro momento eu coloco a água na minha paleta para que eu possa fazer uma mistura de cores e vou usar então para começar o meu vermelho Motherlake, que o vermelho é a cor do sangue e como a aquarela é transparente o sangue tem que aparecer. Então o vermelho vai estar presente e misturo com um pouco de amarelo porque além do sangue nós também temos outros componentes dentro de nós e a a nossa pele. E consigo então um tom de pele claro com um tom um pouco mais avermelhado, mas fica uma cor muito bonita e dependendo da quantidade de amarelo que você colocar, você consegue tons levemente diferentes e ainda assim são tons de pele claro. Temos que tomar um pouco de bastante cuidado com a quantidade de amarelo que colocamos na nossa mistura de tinta, porque se deixarmos muito amarelo vai ficar parecendo que a pessoa está doente e esse não é o objetivo da nossa aquarela. eu também posso misturar mais o vermelho desse Motherlake e fazer um tom de pele mais queimado pelo sol ou até mesmo usar esses tons para fazer os brushes e blushes e as coisas mais avermelhadas. esse Motherlake em cima é o Motherlake Light, ele é um tom um pouco mais fusado que eu acho muito bonito, eu sempre costumo na verdade ao invés de usar o amarelo e o vermelho, eu costumo usar o amarelo e algum vermelho que tenha um tom de rosa ou até mesmo o Kinacridone Rose que eu acho que fica muito bonito. e posso usar também aqui o azul para escurecer o meu tom, o azul é a cor oposta ao laranja e então ele começa a chegar em tons de marrom e castanhos que ficam muito bonitos para tons de pele, seja para fazer sombra ou seja para usá-lo como base. quanto mais azul colocar mais escuro mais próximo do marrom vai ficando. é só tomar um pouco de cuidado porque enquanto coloca o vermelho ou rosa e coloca o azul pode chegar uma hora que vocês começam a ver que as cores estão praticamente só entre o avermelhado e o roxo e então aí vale a pena voltar com um pouco de amarelo para neutralizar essas cores. e nesse momento vocês também podem começar a fazer testes ao invés de misturar o amarelo e o vermelho com o azul, podem experimentar misturar com o verde para ter um outro tom levemente diferente para ter um outro tom levemente diferente um tom um pouco mais esverdeado porque as peles tem muitas nuances de cores e se por acaso vocês fizerem como eu e colocarem muito verde podem vir de novo com o verde podem vir de novo com o vermelho para neutralizar o verde e começar também a ganhar tons de castanhos que não são azulados tem um fundozinho esverdeado também fica muito bonito para tons de pele e podem fazer testes com essas brincadeiras de cores e tentar misturar outras cores que não são usuais mas basicamente eu gosto muito de misturar o amarelo com rosa e o azul porque eu acho que sempre ficam cores bonitas você pode também acabar misturando o roxo que é um castanho bem escuro é um marrom bem escuro ele é um marrom neutro ele não é avermelhado ele é um pouco mais puxado para o preto e pode acabar misturando com vermelhos o azulado ou com azulado ainda para misturar um pouco e fazer tons de peles mais fortes como por exemplo misturar no tom avermelhado de cima que vai um pouco do azul eu faço tons levemente diferentes entre um e outro mas consigo ver a quantidade de diferença de tons de pele que eu posso conseguir com essas misturas vou usar aqui de novo o meu rounder e esse azul que eu sempre uso é o meu ultramarino eu gosto de misturá-lo eu acho que ele fica uma cor muito bonita também esse tom de azul e consigo chegar em marrons azulados também é bastante interessante posso vir misturar depois também um pouco de amarelo e um pouco de vermelho se não tiver a gostar muito do tom azulado mas tem peles negras que tem um tom azulado muito bonito isso também vale muito a pena fazer testes e experimentar as variações de tons se eu quiser tons mesmo mais escuro ainda posso até tentar usar preto e escurecer o meu tom mas com muito cuidado porque o preto é uma cor muito forte e se eu uso preto na minha aquarela eu tenho que ter a certeza de que eu quero escurecer aquilo o máximo porque é mais fácil escurecer com as camadas do que eu tentar clarear uma camada escura então se vocês ainda tem um pouco de medo de usar tons de pele e fazer sombras façam várias camadas e vão escurecendo o tom de vocês para esse eu misturei um pouco do meu amarelo ocre o meu permanente meu laranja permanente e um pouco do meu rosa para conseguir fazer também um outro tom de pele para ver que eu também consigo chegar em um tom de pele alaranjado alaranjado claro sem usar o azulado também ou sem usar o avermelhado caso vocês não tem o vermelho para fazer tons mais escuros então vou tentando colocar minhas cores vou misturando vou vendo como reage agora misturando de novo nessa parte de baixo eu percebi que ele só tem ficado um castanho meio escuro mas muito roxo e eu não queria então limpo o meu pincel e venho com o meu ocre que é um tom bem amarelado para neutralizar então é uma questão de perceber e tentar analisar as cores e quanta mais cor você coloca se não está dando certo experimenta colocar outra cor que às vezes a gente está se confundindo com as cores e não consegue perceber então se uma cor está muito igual mesmo que você coloque uma cor ou coloque outra venha com uma terceira cor para neutralizar aquilo e então eu vou começar a fazer os círculos com as cores que eu mais costumo usar para tons de pele eu vou limpar aqui a minha paleta para que eu consiga preparar a tinta e começo então com um pincel um pouco menor para tentar seguir um pouco melhor as linhas mas não se preocupem em seguir tão bem as linhas façam isso mais como um treino e tentei perceber como funciona o tom de pele com a luz e sombra é bastante interessante aqui eu vou preparar então o meu tom de pele com o meu amarelo claro venho com o meu rosa um pouquinho mais de rosa um pouquinho mais de rosa porque eu não quero que fique tão amarelado preparo a minha mistura e vejo se essa cor que eu quero se for então eu começo a pintar o meu círculo deixo um espaço de luz para ter uma ideia da luz e sombra e pinto toda a minha área com esse tom de pele clara para começar esse primeiro círculo venho com só água nessa área que eu deixei em branco para fazer um degradê bonito mais suave ao invés de ficar tão marcado como estava e vou tentar fazer tudo com um pouco mais de velocidade porque eu não quero que seque então vou usar o rosa um pouco mais do rosa para fazer a parte mais rosada ou o blush mesmo próximo do tom de pele procuro manter áreas com o tom normal e vou usar um pouco do azul para escurecer e fazer então a parte da sombra do meu círculo do meu círculo e vou usar um pouco mais do azul para escurecer um pouco mais do azul um pouco mais e um pouco mais de rosa para neutralizar o azul e faço o mesmo na pontinha do meu círculo esqueci de fazer a marcação embaixo então eu vou refazer as cores que eu usei e colocar aqui para o próximo círculo então eu vou limpar de novo a minha área do da minha paleta de cores e começo também a preparar a tinta colocando água e preparando a tinta nova eu quero embaixo fazer um tom de cor de pele claro também só que mais amarelado então eu vou usar o mais amarelo do que os meus tons rosados para fazer e ao invés de usar o azul para escurecer eu vou querer usar o verde vamos fazer o teste se for a cor que eu quero eu jogo no meu círculo faço de novo a área mais clara para depois entrar com o meu pincel molhado para fazer um degradê para fazer um degradê mais interessante pinto todo o meu círculo tiro o excesso da tinta e venho com o pincel molhado venho com o pincel molhado na minha abertura para fazer uma passagem de cor mais suave vou vir então com um pouco de azul azul para fazer o a área não é bem a sombra mas é um é como se fosse mesmo o blush da pessoa fazer o meio tom uma parte do meio tom então eu venho com o verde para escurecer o meu o meu tom de pele fazer o começo da parte da sombra como ele é um tom já mais amarelado eu consigo chegar em um castanho interessante volto e faço a passagem de tons suavizo a passagem de tons e posso vir então a tentar clarear esse meu tom de pele com um pouquinho do meu castanho amber para fazer a sombra mais escura e consigo então esse tom de pele para o próximo eu quero fazer um pouco mais escuro a ideia é fazer a mesma a mesma ideia preparar a base de tom mais escuro passar na base deixar a parte da luz depois passar água é o mesmo processo nesses quatro treinos aqui eu venho com o meu amarelo claro o meu mother lake light e já venho com o azul para escurecer um pouco do meu tom e eu já fazer uma base um pouquinho mais escura coloquei um pouco de vermelho demais vou colocar mais água e mais amarelo para neutralizar e mais azulado claro assim eu consigo chegar num tom mais forte se vocês fizerem o teste num papel antes e não gostarem do tom e quiserem escurecer ou modificar vocês podem fazer isso é sempre bom ter um papel que façam esse teste da cor antes de aplicarem então vou usar esse tom como base com um pouco mais de amarelo um pouco mais de vermelho e um pouco mais de azul e é tudo uma questão de ir acertando o tom que você quer com o olho tentem perceber tentem perceber o tom e se você não conhece a marca da aquarela que vocês tem procurem esperar secar porque as vezes quando seca ele muda ligeiramente de cor vou usar mais azul e vermelho para escurecer o tom tomar cuidado para não ficar um violeta muito forte a ideia é que tentem parecer tons naturais de pele suavizo a luz e venho com mais azul mais azul para escurecer e mais amarelo para neutralizar o meu tom de pele e venho até com um pouco do meu marrom escuro do meu round umber venho com muito cuidado para fazer a sombra parte mais escura não quero deixar marcado não quero deixar marcado o meu círculo e vou vir ainda então com mais do meu castanha do meu amber fazer para fazer para fazer ainda a sombra parte mais escura limpo de novo a minha paleta para preparar então o último o último eu quero que seja mesmo um tom de pele escuro então eu vou preparar a minha base principalmente com castanha não quero usar uma cor mais mais clara que isso então vou usar o príncipe das cores mais acastanhadas vou usar o meu amber como a base principal como ele é um tom muito neutro acho que ele fica muito bonito mas vocês podem colocar um pouco mais de vermelho ou rosa para ter um tom mais avermelhado ou mais azulado de castanha de marrom então vou usar essa cor como base faço então toda a minha base como mostrada como todos os outros venho com um pouco de vermelho e venho um pouco o vermelho eu gosto com um pouco de vermelho eu gosto de fazer o o avermelhado da parte da pele costuma ficar muito bonito na região do nariz das bochechas dos ombros e na ponta dos dedos vivencia a imagem vivencia o tom de pele são áreas que costumam ser mais avermelhados no nosso corpo venho também depois escurecer esse tom com um pouco mais do castanha também uso o azul cuidado para não colocarem muito azul ou se colocarem muito azul vocês podem depois neutralizar as cores e venho com o meu meio tom para fazer o sombreamento desse tom de pele e para a parte da sombra que é ainda mais forte eu vou vir com um pouquinho de preto tomo cuidado para não colocar muito preto e não ter um tom muito escuro ou muito preto e não tão castanho vão colocando o preto com muito cuidado e faço então a parte externa da sombra a parte mesmo mais escura da sombra com essa ideia de colocar um pouco mais de um tom um pouco mais de outro tom vocês conseguem chegar em em tons e em cores bem interessantes eu acho que é tudo uma questão de treinar um bocadinho se você se sente um pouco desconfortável em fazer tons de pele diferentes ou cores que você não costuma usar nos seus desenhos você pode fazer esses treinos e esses testes com círculos e tentar perceber esses círculos com base em foto pegar fotos de pessoas e tentar fazer um círculo que seja o tom da pele dessa pessoa tentar observar as cores que tem no rosto das pessoas e até mesmo às vezes as luzes mas o ambiente externo também influencia muito o tom de pele eu vou usar aqui um secador só para acelerar o processo de secagem mas eu espero que tenham gostado eu sempre acabo fazendo vídeos mais longos do que eu esperava mas são sempre muito divertidos de fazer e eu não quero que vocês percam nada então eu espero que gostem se vocês tiverem alguma dúvida podem me mandar alguma mensagem ou deixar o comentário aqui embaixo é sempre um prazer respondê-los e quero ver o resultado de vocês me marquem, me mandem é sempre muito interessante e para os próximos vídeos eu farei mesmo desenhos para mostrar os tons de pele e como eu faço a pintura de pessoas dos meus personagens eu espero vocês semana que vem aqui de novo no meu canal e fiquem atentos porque a partir de agora eu tenho um calendário super bacana de publicações para o YouTube e eu acho que vocês vão gostar e é isso muito obrigada e até a próxima e até a próxima e até a próxima